Por acaso, você já se deparou com a menstruação atrasada e ficou desesperada, não entendendo o que estava acontecendo? Hum, será que era gravidez? Será que era alteração hormonal? O que pode ser essa menstruação atrasada? Hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai conversar por que a menstruação atrasa, quais as suas causas e o que você deve fazer se isso acontecer. Mas pra começar, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal pra você receber vídeos de qualidade sobre saúde e estilo de vida. A menstruação, ela pode atrasar por inúmeras causas, mas quando ela atrasa, a gente sempre pensa, meu Deus, será que eu tô grávida? Sim, a gravidez é uma das causas mais comuns de atraso menstrual, mas ela não é a única não, fique calma. Você sabia que o estresse, ele pode alterar o nosso ciclo menstrual? Sim, quando a gente tá estressada, a gente tem uma alteração no nosso hipotálamo, que é uma região lá do nosso cérebro, que produz um hormônio chamado FSH, o hormônio folículo estimulante, que age lá no nosso ovário, pro ovário produzir hormônios como o estrogênio e a progesterona. Quando a gente tem uma produção adequada desses hormônios, o nosso ciclo menstrual, ele acontece normalmente. Mas quando essa produção, ela é danificada por alguma coisa, por exemplo, o estresse, a gente pode ter irregularidade menstrual, ou a menstruação, ela atrasa, ou ela vem duas vezes por mês. Então, se liga, porque o estresse, ele pode alterar, sim, e atrasar a nossa menstruação. Além disso, quando a gente tá estressada, a gente tem um aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol, e esse hormônio também dificulta a produção dos hormônios sexuais. Outra condição que no consultório de ginecologia acontece bastante é a síndrome dos ovários policísticos. Quem nunca ouviu sobre os ovários policísticos? Que eles podem ser uma grande causa de atraso menstrual. O ovário policístico, ele é uma síndrome, que ela é formada por algumas condições, como resistência à insulina, obesidade, irsutismo e irregularidade menstrual. Nela, a gente tem um aumento da produção dos hormônios androgênios, que são os hormônios masculinos. Por isso que a gente tem essa irregularidade nos hormônios femininos, atrasando, assim, ou desregulando a nossa menstruação. Você sabia que o excesso de peso, a obesidade, ela também pode atrapalhar no funcionamento normal da nossa menstruação? Sim, isso mesmo. Quando a gente tá acima do peso, a gente também tem um aumento na produção dos hormônios androgênios. A gente também tem resistência à insulina, e com isso, a gente também tem alteração no nosso ciclo menstrual. Além disso, a obesidade, ela causa no nosso organismo uma inflamação crônica de baixo grau. Então, a gente vive inflamada. E isso altera a produção normal dos nossos hormônios. Então, se você tá acima do peso e sua menstruação, ela tá desregulada, tenha certeza que isso tem a ver com o seu excesso de peso, com a obesidade. Além disso, a gente pode não ovular quando a gente tá gordinha. E com isso, a gente tem diminuição da fertilidade. Você sabia que quando a mulher, ela tá gordinha e não tá menstruando normalmente, se ela perde de 10 a 15% do seu peso corporal, ela começa a ciclar novamente, ela começa a menstruar e volta a ovular? E a sua fertilidade, ela volta aos padrões normais? Doenças da tireoide, como o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, eles também estão associados na alteração do padrão menstrual. Tanto o aumento na produção dos hormônios tireoidianos, quanto a falta deles, altera todo o ciclo hormonal do nosso organismo, alterando também a produção de hormônios sexuais. Outra causa que as mulheres têm que ficar muito atenta é o padrão da sua menstruação e a sua história familiar. As mulheres, hoje em dia, elas têm um índice maior de falência ovariana precoce. O que que quer dizer? Menopausa precoce. Então, se você, na sua família, tem lá uma mãe, uma avó que entrou na menopausa antes dos 40 anos, O ideal é você procurar o seu ginecologista e fazer uma avaliação da sua fertilidade, pois alterações no ciclo menstrual a partir dessa idade podem estar relacionadas à sua genética. E você sabia que aqueles atletas de alto rendimento ou as pessoas que praticam exercícios excessivos, elas podem ter uma alteração no seu padrão menstrual também? E por quê? Porque pra gente fazer determinado exercício, a gente precisa de um aporte calórico. Se essa pessoa, ela mantém um nível de exercício alto e não tem um aporte nutricional adequado, ela acaba tendo um déficit energético, uma falta de energia pro organismo fazer as outras atividades essenciais pro seu funcionamento. E com isso, o ciclo menstrual é prejudicado. Além disso, como a gente já conversou sobre o hormônio do estresse, que é o cortisol, o exercício exagerado, intenso, ele aumenta também o cortisol, que é o hormônio do estresse. E com isso, altera a produção dos hormônios. Nós já conversamos aqui como a obesidade, ela pode alterar o funcionamento do nosso ciclo menstrual e dar atraso menstrual. Mas você sabia também que quando a gente tá com baixo peso, a gente pode parar de menstruar? Isso mesmo. Pra gente ter um funcionamento adequado do nosso organismo, a gente precisa ter um percentual de gordura adequado e mínimo pra que isso aconteça. Aquelas mulheres muito magras que têm um percentual de gordura abaixo de 20 ou às vezes abaixo de 17% de gordura corporal, elas param de menstruar. Porque o nosso organismo guarda essa energia pra manter uma atividade basal do nosso organismo. Agora que você sabe que a menstruação ela pode atrasar, por tudo isso que a gente conversou, preste atenção no seu padrão de ciclo menstrual. Não se desespere. Se não é nenhuma dessas causas que a gente conversou, o ideal é que você procure seu médico pra fazer uma avaliação hormonal. Mas não é uma questão de urgência, mas é uma questão de qualidade de vida. Gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações e até o próximo vídeo.